Olá pessoal, eu sou o Nuno e hoje trago-vos aqui um desafio aqui para o canal. Eu sei, eu já não me trago desafios há muito tempo, mas isto hoje vai ser uma cena fixe. Como é que eu mal tinha aqui com uma cena que eu queria fazer? Eu vi isto no canal do Rick, esta cena desta raquete e eu disse Que tal eu comprar uma raquete e dar choques a toda a gente e convidar estes dois gays que estão aqui tipo O que é que estamos aqui a fazer? Vamos mostrar aí o hashtag power da raquete. Só deixarem-se tomar agora que começar a pegar fogo. Já chamarem de bombeiros, agora é? Não, mas não a meteria de nariz, mas são só as mãos ou os dedos. Vamos só meter os dedos. Será que vocês acharam que fosseiam-nos em bateria? Não foi nada. Pessoal, acreditem em mim. Isto dá um choque do caralho. Mas vamos agora testar aqui. Estou a brincar, estou a brincar. Vou fazer isto. Estamos aqui a mudar. Nós temos aqui a mudar. Tiramos o tempo, opinhamos a mudar. Morreu-nos por aqui, tipo. Pronto, é assim, nós vamos a tirar o dado. Nós pensamos, ah, vamos fazer como pedra para o tesouro. Só que depois a gente disse, oh João, isto é uma merda, é um jogo de merda. Quando Nuno nós vai a tirar o dado, da maneira com o dado de criar, basicamente, quem tiver o número mais pequeno leva uma ractada nos coros. Nos coros já no dedo. Olha para ali, se não as pessoas não te veram. Tens de dar feedback. O gato... Sim. Pronto, eu vou ter primeiro. 5. Foi o 5, peraí. Posso pegar na dada? Foi o 5. Sou eu. É isso, irmão. Anda para aqui, se não se ver, se quer. NÃO! Só com um e eu pegar um dois. O que aconteceu? Anda para aqui, anda. Um 4, 4, 4. Eu fiz coisas. Um sangue nisso. Eu sou um bocadinho, o meu coração vai parar. E eu vou dar? Não. E eu vou dar em toda a gente, inclusive. Ah, tu não vamos ao mesmo. Que punta! A filha da porra, meu! Parece uma fabrinha grelhada! E ele está doido, tio! Mas com o branco. Primeira gola, junto! Até a fudê-las! Ficou um choque, sem vencer também. Para! Só 5. 5! 5! Foda-se! 4! Foi 4, 4, 4! É o copo verdadeiro! 4 também agora! 4! Vou fazer a merda. 1! 1! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Anda cá! Só o meu tio! A polegada! A polegada! Olha aí! Ficou por antes, mano! Por dentro da unha! Por dentro da unha! Por dentro da unha! Por dentro da unha! Juro! Agora estou sentindo! A besta! Que isso é o alaceio! 6! 6! 6! 1! 1! 3! 1! 2! 1! 1! 2! 2! 2! 3! 2! 2! 3! 2! 3! 4! 3! 4! 3! 1! 1! Um dia! Um dia! Um dia! Um dia! Vamos lá! Vamos lá! Ah! 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 Está quente! Ficou por meio? Não vai ser agora! Quatro! Quatro! Ficaste sorte nos dados! Dois! Quatro! Temos outro quatro! Outro quatro! Não! 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 É para ser potais! Ficamos um contra o outro! Mesmo! És tu! Quando nós tivéssemos três quatro e tivéssemos um! Não! Não sei um! Ah! Não morro! Para! 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 Metes os dedos todos aí! Olá João! Como se tivéssemos a meter na magueja! Na hora! Não sabe! Está aí! Puta! Estou um bocado preto! Estou um bocado preto! Yes! Cinco! Tira! Oh! Ele mexeu! Ele mexeu! Ele mexeu! Ele mexeu com a meu tia! Ficceu! Vou me fuzzer É a quinta filha É a quinta filha É a quinta filha É a quinta filha Olha a caminhão, olha a caminhão Olha a caminhão Eu não vou tocar nisso 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 E bem pessoal, espero sinceramente vocês tenham gostado Se gostaram já sabem não esqueça de deixar o like Favoritar, passar aqui no canal do João Vai ficar na descrição e está na minha voz E essas coisas todas Até o próximo vídeo, espero que tenham gostado